Olá meus amigos e espectadores do canal YouTube Terapias das Plantas Hoje eu vim falar como cuidar para estimular suas rosas do deserto florar E você sabe, para que a rosa do deserto flore, é um tratamento que a gente vai fazer Para que a rosa do deserto, ela estimule a floração É muito simples Eu vou pegar uma colher, meia colher de sopa Vou colocar este produto aqui Rosa do deserto Rosa do deserto, esse produto para estimular a floração Rosa do deserto É o NPK 042012 Com micronutrientes Esse NPK, ele vai estimular a rosa do deserto a florar A gente coloca ele de 15 em 15 dias Esse aqui eu coloquei, está nem com 15 dias Olha a primeira floradinha que ela está começando a dar Primeirozinho, primeiro botão Uma vez que eu coloquei Este produto Aí o que eu vou fazer nessa rosa do deserto? Para estimular ela a florar E a formar uma linda copa Eu vou fazer a polda Eu venho aqui, com essa tesourinha Venho, corto aqui por cima Cortei aqui por cima Aí venho aqui Corto as folhinhas Para estimular a floração E fazer surgimento de novas copas Isso é muito importante Depois do corte que eu dei aqui Na minha rosa do deserto Eu vou colocar canela Sim Vou colocar canela No ferimento da planta Coloco a canelinha Pronto Coloquei a canela Vou colocar Este produto aqui Rosa do deserto Muito bom É um pozinho Que vende em floricultura Como já está aqui preparado Eu vou só regar Vem aqui E régua Simplesmente vou fazer isso Nesta outra planta A mesma coisa eu vou fazer Vou pegar A Bela linda tesourinha de unha Vou Cortar As folhinhas Tudo bem Que para muitos vai dar Dá uma pena Mas aqui Eu vou estimular A floração Da minha rosa Do deserto Venho e corto aqui Ó Ó Venho e corto aqui Aqui eu dou uma leve Poldada aqui por cima Aqui ó Ó Aqui eu corto As laterais das folhas Porque vai facilitar A entrada do sol No seu Caldex Fazendo com que a planta Realize melhor A fotossíntese E forme Lindos e belos Cachos de flores Que eu vou Corto aqui ó Outro corto aqui Cortando aqui a folha Dá pena Dá uma certa pena Mas Rosa do deserto Ela gosta muito De polda Quanto mais você Vai poldando A rosa do deserto Ela é formando Copas É ficando mais bonita E vai estimulando A ela A Florar Cortei Cortei né Fiz o corte E já tá surgindo Um botãozinho Como eu tô mostrando aqui Com a aplicação Que eu fiz Aqui você vai fazer Várias aplicações Até ela florar Fazer as aplicações Até o produto acabar Pronto Aí cortei né As folhas Pronto Fiz o corte Pronto Agora eu vou Colocar Este produto Aqui de novo Vou regar Bom galerinha Quem gostou Desse vídeo Vai lá Dando aquele like Vão se inscrever No meu canal Para que a Plantaforma Do Youtube Reconheça Que meu canal Está fazendo sucesso E pra que Eu coloque Mais vídeos Para vocês Assistir Mais vídeos Interessante Bom galerinha Quem gostou Desse vídeo Até a próxima Vou cortar Outra aqui A última aqui Aí depois Do corte Vou colocar aqui A cana Pois é A gente vai cuidando Da nossa